Se você perceber que está fazendo isso aqui com o seu cão, você precisa parar rápido! Oi, meu nome é Udi Souza, e eu sei que você quer saber muito sobre isso aqui, que se você está fazendo com o seu cão, você tem que parar rápido. Eu prometo que eu já vou te contar tudo rápido também, mas antes, vai o seguinte, já se inscreve rápido no meu canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, e já deixa o seu like nesse vídeo, fechado? Sem dúvida, o cão é o melhor amigo do homem, e muitos de nós queremos um desses animazinhos por perto. Não importa qual seja o tamanho, a raça ou a cor dele, ter um cãozinho sempre vai ser o sinônimo de muita alegria e bons momentos. Porém, muitas pessoas fazem coisas muito perigosas com seus cães. Infelizmente, elas nem, percebem? E nesse vídeo, eu vou te mostrar 10 coisas perigosas que você faz com o seu cão, sem perceber, na décima posição da nossa lista, gritar com o cão. Muitas pessoas acreditam, infelizmente, que gritar com o cão vai fazer com que ele entenda o que você quer dizer. Mas isso é apenas um mito, isso não existe, você vai entender por quê agora. Bom, gritar nunca é uma boa forma de querer ensinar algo, e com os cães é exatamente da mesma forma. Nenhum de nós gosta quando alguém grita com a gente, e principalmente quando alguém quer ensinar alguma coisa pra gente. Ninguém gosta de ouvir alguém gritando. Porém, com os cães, o grito tem um efeito inverso. E se você continuar gritando com o seu cão, isso não vai apenas mudar o seu comportamento, mas também vai piorar muito tudo aquilo que ele está fazendo. E além disso, os gritos podem fazer com que o seu cão tenha muito medo de você, e não queira mais ser seu amigo, nem brincar com você. Na nona posição da nossa lista, não escovar os dentes do seu cachorro. Você sabia que os cães, assim como os seres humanos, também precisam escovar os dentes? Com certa frequência? É verdade, muitas pessoas nem se preocupam com isso. E esse pequeno detalhe pode colocar o seu cão em sérios apuros. Por serem animais, muitas pessoas não dão muita atenção à saúde bucal dos animaizinhos, dos cães. Porém, isso não deveria ser assim. Se você tem um cãozinho, é muito importante que você preste muita atenção aos dentes dele. Escove os dentes dele, pelo menos umas três vezes por semana. Isso porque os cães podem ficar com mau hálito se os dentes dele não forem escovados. Além disso, ele pode desenvolver tártaro. Isso pode danificar boa parte dos dentes do cachorro e causar uma extrema dor neles. Na oitava posição da nossa lista, não levar os cães para brincar. Um erro muito comum dos donos de cães é não levar o seu cãozinho para brincar, para passear com frequência. Assim como os seres humanos, os cães têm muita energia e precisam gastar essa energia de alguma forma. Uma das melhores formas de gastar essa energia é levando esses cães para passear e brincar na rua. Esses momentos de descontração fazem muito bem para o cão. E os especialistas falam que cães que saem para brincar e para passear são muito mais obedientes. Então reserve uma parte do seu dia para levar seu cão para passear. Nem que seja uma meia hora ou uma hora por dia. Além de fazer muito bem para o seu cão, você vai perceber que ele vai ficar muito mais próximo de você. Na sétima posição, um erro terrível. Não fechar e controlar o ambiente. Nunca cometa esse erro com o seu cão, caso você queira ter ele ao seu lado por muito tempo. No geral, as pessoas adoram ter animaizinhas de estimação. Principalmente os cães. Mas muitas pessoas não prestam atenção. E um detalhe que geralmente traz muita dor e sofrimento. Para um cãozinho é muito necessário que ele possa ter um espaço apropriado para que ele possa viver. Brincar e se sentir muito acolhido. Mas o que as pessoas não percebem é que esse ambiente precisa ser muito bem cuidado. Muito bem controlado também. Para que o cão não possa se machucar e nem fugir. E acontece que muitas vezes o cão acaba se machucando. Ou até mesmo entrando por uma brecha e fugindo. Infelizmente em casos assim, muitas vezes os animaizinhos nunca mais são encontrados. E restam apenas muita dor e sofrimento. E o fato também de não ter controlado o ambiente. Que deveria ter sido muito bem controlado. Na sexta posição, um erro terrível. Dar comida humana para o cachorro. Sabe aqueles momentos que você está comendo. E seu cachorrinho ficar lá olhando para você como se quisesse um pedaço da sua comida. Eu tenho uma excelente dica para te dar. Jamais dê comida a ele. Se você não soubesse ele pode ou não comer aquela comida que você está comendo. Jamais dê a comida que você está comendo para o cachorro. Muitas pessoas tem o hábito de dar a comida que estão comendo lá para o cachorro. Pensando que ele pode comer de tudo. Mas existem uma série de alimentos que são muito tóxicos para os animais. Que eles não podem comer. E que nós seres humanos podemos. Alguns exemplos são o chocolate e a cebola. Esses alimentos são extremamente tóxicos para os cães. Podem levá-los a infecções gravíssimas. E podem levar os cães até a morte. Então caso você ame muito o seu cão. Jamais dê esse tipo de alimento para ele. E caso você queira dar algum tipo de comida que você come para o seu cachorrinho. Pesquise antes para ver se ele pode comer aquilo ou não. Na quinta posição da lista das coisas mais perigosas. Jamais faça isso. Jamais deixe seu cão sozinho no carro. Muitas pessoas tem o hábito de deixar o carro com seu animalzinho dentro. Rapidinho. Só para ir fazer alguma coisa e já voltar. De repente ir no banco ou em um mercado. Porém jamais fazer isso. Muitas pessoas acreditam que essa prática é inofensiva. Porém essa prática já causou muitos problemas e já matou muitos cães pelo mundo. Deixar o cão dentro do carro pode ser considerado um ato de crueldade. Principalmente nos dias que estão extremamente com altas temperaturas. Muito calor. Muitos cãezinhos morrem dentro de carros que estão com muito calor lá dentro. Então sempre que você sair por aí e estiver de carro. Leve seu cão assim que sair do carro junto com você. Jamais deixe ele dentro do carro. Fechado? Na quarta posição da nossa lista. Não prender o cão corretamente no carro. Já que estamos falando de carro e cão. Vamos falar sobre mais uma prática que causou muitos riscos ao seu animalzinho. É totalmente permitido na lei que você possa dirigir por aí com seu cãozinho dentro do carro. Mas você também precisa lembrar que assim como todos os passageiros dentro do carro. O seu cãozinho também precisa de uma proteção. Caso aconteça algum acidente. Muitas mortes no trânsito acontecem porque as pessoas não estão utilizando um cinto de segurança. E são arremessadas do carro. Tendo acidentes e traumas gravíssimos. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas isso acontece também com muitos cães. Pelo mundo. Muitas pessoas não prendem os cães com cinto de segurança dentro do carro. E os cãezinhos vêm a morrer. Existem vários cintos de segurança apropriados. Feitos especificamente para cães. Caso você sofra um acidente. Ele estará protegido. Em terceiro lugar. Medalha de bronze. Uma das piores coisas que você pode fazer. Não vacinar o seu cão. Você sabia que um cãozinho pequeno precisa de várias vacinas. Assim como um bebê recém-nascido. Por mais bruto que o cãozinho possa parecer. Sabe que ele precisa de uma série de vacinas. Assim como nós. Os seres humanos. Muitas pessoas pegam cãezinhos bem pequenos para cuidar. Mas esquecem de vacinar os cães. O tempo vai passando. E o dono esquece de levar o animal ao veterinário. Para essa dose de vacinas. Sabe que as vacinas são essenciais para manter o cãozinho vivo. E muito saudável. Já que previne várias doenças. Ao longo de sua vida. Na segunda posição da nossa lista. Medalha de prata. Não tratar pulgas e carrapatos. Já que estamos falando de imunizantes. Vamos a outro fato que passa desapercebido. Por muitas pessoas. Existem muitos parasitas. Que ficam tentando entrar no corpo do animal. Para poder viver por lá. Entre os mais comuns. Estão as pulgas e os carrapatos. Responsáveis por causar várias infecções no animal. E várias doenças que podem levar os cãezinhos. A morte. É praticamente impossível. Impedir que seu cachorro pegue pulgas. Ou carrapatos ao longo de sua vida. Mas o que você pode fazer. É tratar isso. Caso eles apareçam. Existem muitos remédios que podem ajudar. E até evitar isso. Caso esses bichinhos. Esses parasitas apareçam. E também existem muitos outros remédios. Que ajudam a eliminar esses parasitas. De seu cão. Então procure sempre a ajuda de um bom veterinário. Para manter seu cãozinho muito saudável. Livre de pulgas. E carrapatos. Agora vamos. Ao pior erro que você pode cometer. Com seu cão. Mas antes faz o seguinte. Já se inscreve rápido no meu canal. Ativa as notificações. Para não perder nenhum vídeo. E já deixa o seu like. Nesse vídeo fechado. Agora vamos lá. O pior erro. Não conhecer mais a fundo. Sobre a raça. Do seu cão. Esse é um erro. Que por mais que você pense. Que não é um erro tão grave. Sabe que esse é um dos piores erros. O pior. De todos. Porque é um erro muito comum. E passa desapercebido por muitas pessoas. Como tudo na vida. Você precisa estudar. Você precisa saber. Caso você queira ter sucesso. Em alguma área. Você precisa estudar. Caso você queira ter um bom relacionamento. Seja com seus pais. Com uma namorada. Com um namorado. Você precisa conhecer as pessoas. Entender sobre elas. Saber o que elas gostam. O que elas não gostam. E com seu cãozinho exatamente da mesma forma. Existem várias raças de cães. Vários tipos de comportamentos. Que variam de raça para raça. E também vários outros tipos de doenças. Que mudam de raça para raça. E quando você entende seu cãozinho. Sabe tudo sobre a raça dele. Você entende o que ele está passando. Em cada momento da vida dele. Caso ele mude seu comportamento. Caso apareça algum sintoma diferente. Você vai saber. Porque você sabe tudo sobre a raça dele. Por isso é muito importante. Você dedicar um tempo específico. Para estudar sobre a raça do seu cão. Entender mais ele. Saber tudo sobre a saúde dele. O que ele gosta de comer. O que ele não gosta. Como é o comportamento dele. E assim você vai ter um animalzinho. Muito saudável. E que te ama muito. E aí? De todos esses perigos que eu falei. Qual te deixou mais impressionado? Comenta aí rápido. Eu quero saber muito. Sua opinião. E também não esquece. Fica de olho aqui sempre no meu canal. Para várias histórias. E vários fatos. Como estes. E aí? E aí? E aí? E aí?